Basta chegar em uma praça de alimentação como esta, olhar a sua volta e provavelmente você verá que mais de um em cada três adultos está com sobrepeso ou obeso. Aqui na capital, 47% da população sofre com o excesso na balança. E na maioria das vezes, quem se encaixa no perfil não se preocupa com a alimentação. E a desculpa é sempre a mesma. Mas como eu trabalho no shopping, é mais difícil, né? Porque não tem muita opção de alimentação saudável no shopping. Já tive uma preocupação maior, de fato. Só que de acordo com a rotina, os horários, a gente acaba mesmo metendo o pé na jaca, né? Aí vai tudo errado aqui, foi um sorvete, foi um frito, a gente acaba mesmo saindo do saudável. Dados do Ministério da Saúde mostram que 18,9% da população brasileira maior de 18 anos é obesa. Essa parcela é 60,2% maior que a obtida pela primeira vez em 2006. Muitos problemas de saúde são causados pelo excesso de peso. De acordo com esse cardiologista, a qualidade de vida cai e essa situação está diretamente relacionada ao excesso com a alimentação equivocada. Ela não é um malefício só para o aparelho cardiovascular, não é apenas para o coração. A gente sempre, quando tem uma pessoa que está acima do peso, a gente diz, olha, vai acontecer problemas do ponto de vista articular. O joelho, a coluna não foi feita para sobrepeso nem para obesidade. Então, isso lá na frente vai dar problema do ponto de vista ortopédico. E do ponto de vista de doença crônico-degenerativa, 90% das pessoas que são obesas, elas vão caminhar para uma doença tipo hipertensão ou diabetes. Que são dois grandes fatores de risco para evoluir para um infarto agudo-miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Está achando pouco? Pois veja esse outro número. A Organização Mundial de Saúde contabiliza mais de 2 milhões e meio de pessoas que morrem todos os anos em consequência de doenças provocadas pelo excesso de peso. A obesidade não vem só. Geralmente ela vem com o que a gente chama de dislipidemia mista, que é a elevação do triglicéride, elevação do colesterol. Além disso, os níveis de açúcar são elevados, a hipertensão aparece. A conjunção desses fatores de risco é que vai fazer com que um dia a pessoa tenha uma doença que acaba levando a óbito. Já deu para perceber que não se trata de estética e sim de saúde. E para que este processo de vida saudável seja ainda mais rápido e eficiente, a combinação alimentação saudável e atividade física é fundamental. Assim como o acompanhamento profissional para as atividades. O importante é que a pessoa, na verdade, ela se movimente. Quando a gente pensa em emagrecimento, o que as pessoas geralmente pensam é sobre fazer o treinamento aeróbico e é com isso que elas acham que vão emagrecer. Passar 30 minutos na esteira, uma hora na esteira, duas horas na esteira. Mas, na verdade, a gente sabe que a musculação também é capaz de fazer essa perda de gordura. Porque além de gastar energia enquanto você faz a atividade física, a musculação em si, a musculação também é capaz de fazer com que o seu metabolismo seja acelerado, mesmo após a prática. Então, a pessoa depois da prática, ela continua queimando gordura. Então, a pessoa depois da prática, ela continua queimando gordura.